Fala pessoal, beleza? Aqui é o Nida Speed Custom. É o seguinte, hoje eu estou aqui com essa Brasília aqui, que é de um amigo e cliente. Vou aproveitar ela para dar uma dica aí para vocês de como desmontar a suspensão na Brasília. Numa outra oportunidade eu mostro um passo a passo para desmontar a suspensão do Fusca de pivô. E uma hora eu dou uma dica aí de passo a passo para desmontar uma suspensão do Fusca de embuchamento. E eu resolvi dar essas dicas pelo seguinte, eu andando pelo Facebook, passeando ali pelo Facebook, vi uma situação que o rapaz desmontou a suspensão dele, num final de semana na casa dele. E por conta, por curiosidade, ou não lembro certo por que, se era por curiosidade, ou ele queria trocar pivô. Ele queria fazer alguma coisa na suspensão e ele começou a desmontar de uma forma errada. Ele começou, ele pulou alguns passos. E aí, por ele ter meio que cortado o caminho, digamos assim, ele acabou meio que se dando mal. Ele não conseguia nem terminar de desmontar e nem conseguir montar de volta. Possivelmente, ele deve ter tido que encontrar uma mecânica com ferramentas e tal, para poder fazer o tal serviço. Mas assim, eu vou passar tipo um passo a passo, porque principalmente a suspensão de pivô, ela é um pouquinho chatinha. Se você desmontar uma peça antes da outra, no caso, se desmontar os braços antes de desmontar pivô, antes de desmontar a manga, depois você não consegue montar de volta. E depois fica mais difícil de você desmontar a manga de eixo do pivô, por exemplo. Então, segue aí o vídeo aí, passo a passo, que vocês, com certeza, vai ajudar vocês na hora desse caso, vocês resolverem desmontar de vocês aí, na casa de vocês ou onde quer que seja. Beleza? Bora para o vídeo. Bom, aqui, desmontar não tem segredo, galera. Desmontar é sempre desmontar, né? Então, é assim, quem gosta de fazer esse tipo de coisa em casa, quer aprender, o segredo é você desmontar e deixar as peças mais ou menos próximas. Você pode colocar um potinho de cada lado e colocar os parafusinhos dentro. Ou, uma coisa que eu gosto de fazer também, é quando eu solto, igual eu estou soltando esse terminal aqui, eu solto o terminal, quando eu soltar, eu tiro o terminal do lugar e coloco a porca no terminal de volta, entendeu? Então, isso é... a chance de eu perder essa porca vai ser nula. Porque a porca estando no terminal, não tem como você perder, né? Vou fazer aqui para vocês verem, não tem segredo, né? Não tem nada demais. Tudo que eu desmonto, assim, quando eu estou com... estou animado, não é sempre que eu faço, não, mas eu gosto de fazer isso, colocar as porquinhas no lugar. Olha, eu coloquei no chão, porque quando eu não estou com muita pressa, eu parafuso as porquinhas nos parafusos de volta para não perder. Quando eu estou com pressa, eu coloco tudo no chão mesmo, ou junto com o disco, ou com a campana, que a hora de montar fica mais prático. Olha, soltei aqui, coloco a porquinha de volta e pronto. Então, como que você vai perder essa porca? Só se alguém vir aqui e tirar ela fora. Se você tem intenção de aprender, vou passar a dica aqui, passar a visão. O que eu faço? A primeira coisa que eu faço, tiro a roda, solto. Não precisa ser o terminal, mas eu soltei já. Solto essa tampinha. Vou passar um passo a passo do lado aqui. Porque, às vezes, quem não sabe desmontar, começa a desmontar coisa errada. Você solta aqui, tipo, os pivôs ali e já fica um pouquinho confuso. Tá? Então, o ideal é você começar pela... aqui. Pela... pela campana ou pelo disco, no caso aqui da Brasília, né? Bom, aqui a primeira coisa que eu tenho que fazer é soltar o... A pinça. Se eu soltar o disco aqui, com a pinça no lugar, o disco não sai. Então, solto aqui, ó. Soltei a pinça. Aí, o mesmo esquema que eu falei, os parafusos, você pode prender no lugar de volta, ó. Isso vai te ajudar na hora de montar. Você não vai perder, não vai ficar perdido qual parafuso é da onde, entendeu? É... às vezes, muda um comprimento de um parafuso ou outro, você fica meio perdido. A pinça, o ideal é você... Arrumar um lugar que ela possa ficar... Que não fique forçando o flexível. Eu gosto de pôr em cima ali da... Da asa ali do... Do cabeçote. Um lugar bacana. Então, feito isso, ó. Aqui, ó. Essa travinha tem que soltar. Na verdade, essa travinha está até... Sem trava já, ó. Está meio que inútil aqui. Aí, o esquema aqui, ó. Geralmente, geralmente que vai uma travinha, você pega uma chave de fenda, abre. Para poder soltar. E aí, você consegue soltar uma porca, tira a trava, depois solta outra porca aqui. Como quebrou, a pessoa conseguiu apertar as duas. Porca sem necessidade da travinha. Eu não faço isso. Eu compro, eu tenho várias aí. Eu deixo de estoque. Eu deixo guardado. Aqui, vou tirar o espelho. Ó, chave 11. 11L. O mesmo esquema aqui, ó. Devar os parafusinhos no lugar. Para depois, a hora que você for montar, ficar mais fácil. Ó, aqui agora, a gente solta. Pode soltar o amortecedor. Ou pode soltar as 19 aqui, que vai soltar os pivô. Vou fazer o seguinte. Vou soltar o amortecedor primeiro. Agora eu solto aqui, galera, em cima. Soltou aqui. Mesmo esquema. Soltou. É uma dica aí, só para facilitar, galera. Monta a borracha, os calços. Tudo de novo no lugar. E põe a porca no lugar, ó. Vai facilitar na hora de montar. Aqui, uma coisa. Desmontou aqui, ó. Parafuso que prende o amortecedor aqui embaixo. O braço inferior. Não sei se está dando para ver aí. É, mais para baixo, né. Ó. Soltou aqui. Ele tem uma arruela, tem a porca. Tira. Ó, tirei o amortecedor. Coloca o arruela no lugar. Coloca a porca no lugar. E aperta um pouquinho. Agora, aqui, para soltar... Aqui, fácil também, ó. Solta. E vou de baixo. Ou de cima. Tanto faz. Não precisa... Não tem uma ordem correta. E aqui é uma partezinha meio chata, às vezes. Quando você solta, ele cola. Ele prende no furo ali. Ele é cônico, o furo. E, às vezes, vai ter que usar um pouquinho da força. Tá? Para poder desprender. Ó. Soltei uma porca. Agora, vamos soltar outra. Soltei outra porca. Aqui, galera, vai ficar como um vídeo de como desmontar. Um passo a passo de como desmontar a suspensão. Para vocês saberem por onde começar, tá? Desmontar não é segredo. Mas, eu já vi. Igual eu comentei. Eu vi em grupo. Num grupo de Fusca. No Facebook. O cara arrancou aqui, ó. Arrancou esse parafuso aqui do braço. E esse aqui. E puxou com disco, com tudo para fora. Achando que ele ia conseguir tirar tudo isso aqui fora. Depois ia tirar o feixe de moro, tá? Ele consegue tirar. Mas, depois, não consegue montar. Ele tem que tirar. Obrigatoriamente, tem que tirar. Pelo menos, igual eu falei aqui. E soltar essas duas porcas aqui. E tirar o conjunto completo aqui. Manga e disco junto. Mas, eu não recomendo. Porque fica muito pesado. Você tirar. A manga é pesada. O disco é pesado. Então, eu recomendo você. Ó. Essa porca grossa. Ela vai aqui em cima, tá? Como você vai ter que colocar no chão. Depois, pode ser que você fique perdido. E a mais fininha vai embaixo. Essa arruela, né? Falei porca, eu acho. Ó. Aqui já soltou. Ó. Aqui em cima desprendeu. Então, eu vou fazer uma força, ó. Erguei esse braço. Opa. E abaixar a manga de eixo, ó. Tá vendo? Ela faz uma pressão pra baixo. E aí, de baixo, uma pressão pra cima. Então, joguei esse braço pra cima. A manga de eixo pra baixo. Pra ter espaço. Agora, ó. Nota que ela não sai daqui, ó. Agora é a hora de fazer um carinho, né? E com o compactador de moléculas. Hehehe. Ó. Mas é simples, ó. Você dá aqui, ó. Ó. Cuidado pra não acertar aqui. Na dúvida. Eu vou até fazer aqui, ó. Coloca a porca aqui. Que se você escapar e acertar ali, você não pega a rosca. Você pega a porca. Então, põe a porca aqui, ó. Só pra evitar de dar uma martelada ali na rosca. Isso aqui não tem segredo, galera. Não tem esquema. É marreta, tá? Vocês vão fazer em casa aí e vai ser na marreta. Então, eu tô explicando do jeito que vocês vão ter que fazer aí. Ninguém vai ter ferramenta de desmontar isso aqui. Nem eu tenho. Então. Marreta nela. Aí, mesmo esquema aqui. Ou pode colocar as porcas com as arruelas aqui no pivô. Tá? Na verdade, isso aqui. Essa grossa aí em cima, eu falei. Ó. A grossa aí em cima. A fininha embaixo. E pronto. Bom. Mostra aqui a hora pra vocês. No Fusca ou na Brasília. Ou Variante, TL, Carmanguia. Independente de qual for. Depois que você solta ali as rodas ali embaixo. Soltou tudo ali. Campana, disco, manga de eixo. E você vai chegar na parte de tirar a caixa de direção e o quadro da suspensão. Então, o que você vai ter que fazer? Tem que tirar o tanque, tá? São esses parafusos aqui. No caso da Brasília, Variante, TL, Carmanguia, SP2 e barará. Eles são aqui, ó. A lateral. Do tanque. No caso do Fusca. Eu acredito que só o Fusca mesmo. Esses parafusinhos são dois em cima e dois na frente. Dois atrás do tanque lá e dois aqui na frente. Então, você vai tirar aqui. Soltar e tirar mesmo, tá? E ergui o tanque. Bom, aí eu cheguei no ponto que eu tinha comentado com vocês lá embaixo. É... Bom, ergui o tanque aqui, tá? Calcei com uma chave aqui, mas vocês procurem um pouquinho de madeira. Qualquer coisa que dê para deixar ele erguido. De preferência, algo que fique bem seguro, tá? Eu pus a chave aqui só para mostrar, mas a qualquer momento ela pode escapar e o tanque cair. Então, se tiver com o braço aqui e o tanque cair em cima e estiver pesado, o cara vai machucar. Então, eu recomendo que coloque um negócio bem seguro aí. É... No caso do Fusca, vou mostrar aqui para vocês. Esse ponto aqui, ó. Esse furo. E esse furo aqui, ele tem uma buchinha e tem rosca. É um... É um material aqui, tipo uma bucha saltadinha com rosca. E é aqui que é um ponto que vocês têm que soltar. No caso do Fusca, tá? É... Solta, porque senão o quadro fica preso na carroceria. No caso da Brasília, não é esses dois pontos aqui. No caso da Brasília, o ponto é aqui, ó. Não sei se eu vou conseguir mostrar. Vamos ver se tá clareou, ó. No caso da Brasília, é esse ponto aqui, ó. É chave 17, um parafuso. É um aqui e um aqui, ó. É esses dois. Você solta e a suspensão desprendeu da carroceria. Da lata do carro, tá? Aí, para você soltar a suspensão do chassi, são esses... Esses dois parafusos aqui, ó. 19 e aqueles dois ali. Tem alguém me mandando mensagem. E aqueles dois ali. Mas antes de... Antes de soltar qualquer coisa, vai ter que soltar aqui, ó. É esse aqui. É chave 13. Você pega duas 13. Ou possivelmente ele pode ser 12 e 13, tá? Ó, soltei o parafuso. Agora, eu tiro aquela barrinha pra lá. E aí, eu já posso ir lá soltar a minha caixa de direção. Bom, agora eu vou descer lá embaixo pra vocês verem como que solta a caixa de direção. Ó, pessoal, aqui embaixo agora, na caixa de direção, que vocês vão ter que soltar, tá? Vai ser esse parafuso aqui, ó. É o parafuso do braço Pitman. Deixa eu tentar dar uma clareada aqui nele. Ó, não sei se vai dar pra ver melhor. Ó. O espaço é meio pequeno. Ó, então você tem que ir achando onde que fica melhor pra soltar. Nossa, tá apertadinho. Essa barra de direção atrapalha. Então, eu vou terminar de soltar aqui. A hora que eu soltar, eu tiro o braço Pitman pra vocês verem. Bom, afrouxei aqui, ó. Agora eu consigo soltar com a mão. Epa, até caiu aqui. E agora, aí eu venho aqui, ó. Não sei se dá pra ver aí. Tem que soltar esse braço Pitman agora. Deixa eu... Vamos ver. Ó. Só forçar ele pra baixo, ó. Tá até meio fácil, ó. No caso da suspensão de hipervoa, tem bastante espaço, ele sai. Ai, embuchamento, ele não sai, galera. Aí você tem que baixar ele o que der. E o restante tirar com... E o restante tira com a... A hora que solta a caixa de direção, ele sai. Crispo, mas é isso aí. Eu vou tentar tirar aqui com as duas mãos. Segurando a câmera aí. E com a mão esquerda, tá horrível aqui. Não dá certo. Ele também enroscou aqui, ó. Tem que esterçar um pouquinho. Aí ele sai. Agora, o próximo passo, galera, é soltar esse parafuso aqui, ó. Tá escuro, né? Deixa eu clarear aqui. Ó. Aqui. Tem um parafuso 17. E aqui atrás... Deixa eu tentar, olha. Vou mostrar por aqui. Eu vou mostrar. E eu não vou conseguir mostrar soltando, tá? Porque eu vou precisar das duas mãos. E a posição é ruim. Ó. Aqui, ó. Ele tem um aqui, ó. Ó. Onde tá meu dedo aqui, ó. É um aqui. E o outro é esse aqui, ó. É esses dois aqui que eu preciso soltar agora. Aí soltando esses dois, ó. O braço pitmo eu tirei. Ele tá aqui já, ó. É esse bracinho que tá... Que tá fazendo um joia aqui, ó. Tem, parece que tem um dedão fazendo joia. Esse aqui é o braço pitmo, tá? Parece o like, né? Aí você lembra não pra deixar o like, ó. Então, agora eu vou soltar os 17 aqui. E aí eu vou... Depois eu mostro a caixa de direção. Bom, não tem segredo. Soltou, tira a caixa de direção. Soltou os dois, tira lá fora. Isso eu não vou conseguir mostrar, beleza? Ó. Eu vou mostrar a chave que eu vou soltar. É uma chave pitmo. É mais prático, então, ó. Ó. Mas se não tiver chave pitmo, dá também. Tá? Ó. Consegui soltar a caixa de direção. Vou colocar as duas com uma só. Ó. Solta esse aqui. Aí vê a posição do outro lá, ó. Ó. Não dá pra mim ver, mas... Ó. Pegou lá. Solta. Agora eu vou ter que largar aqui, tá, galera? Que agora eu vou precisar das duas mãos. É uma pra segurar. Uma pra soltar o parafuso. E a outra pra mim. Segurar a caixa de direção. Agora eu não vou conseguir filmar e... E fazer o tramo. Mas não tem segredo. Soltou isso aí. Tira a caixa de direção. E aí o passo próximo é soltar o quadro fora. Bom, soltei a caixa. Joguei ela pra cima ali, ó. Ela tá ali em cima do... Do cabeçote. E agora eu tenho que soltar esses quatro aqui. Tá? Aí você vai ter que soltar. De preferência, pede ajuda pra alguém pra... Pra poder ajudar a segurar ele. Porque não é fácil. Eu já tenho prática. Então... Eu digo segurar o quadro depois que você soltar aqui. Se não... Se você estiver segurando sozinho. E ele escapar de uma vez. Ele pode te machucar. Tá? Então... Põe o macaco embaixo aqui. Usa a cabeça aí. Se não puder... Não tiver ninguém pra te ajudar. Tá ok? Eu vou soltar. Apesar de que eu posso soltar aqui. E depois soltar os outros. Parafusos em cima. Que aí eu não tenho esse perigo de cair em cima de mim. Que daí o quadro vai cair. Só que ele tem o risco dele cair. E acabar riscando. Aqui por baixo a carroceria. Mas se você tiver alguém pra te ajudar. Deixa os parafusos de cima. Por último. E aí você solta eles. E... E a pessoa fica embaixo segurando. Ou coloca o macaco. Pra... O macaco apoiar embaixo. E depois no final você... Desce o macaco. E... E tira a suspensão de baixo do carro. Bom... Aqui não tem muito segredo, galera. Que isso aqui eu tô mostrando. Mas não precisa nem estar mostrando. Eu soltando o parafuso, né? Vamos pular essa parte aí. Uma coisa que eu esqueci de... É... Citar aqui. Tem que soltar também, né? Esse parafuso aqui, ó. Do amortecedor da direção. Do amortecedor da direção. É... Que se não você vai descer. Soltar a suspensão. Ela não vai descer. Vai ficar enroscado pela... Pelas barras de direção ali. Que fica junto com o amortecedor. Geralmente aqui é uma chave 17. Esse aqui tá com... Tá com um parafuso 15mm. Mas... Geralmente é um parafusinho 17, tá? Vou soltar aqui. Já soltei aqui, ó. Os parafusinhos da... Que eu falei, ó. Que prende na carroceria. Soltei o outro lado ali também. Tá escuro, não dá pra ver. Agora é só soltar aqui, ó. O amortecedor tá solto. Da direção. E aí é só eu soltar... Os dois parafusos de cima. Agora que eu não soltei. Os solteus de baixo. Lembrando que... Pra você soltar... Esses parafusos aqui, ó. No caso do Fusca, não é aqui, ó. No caso do Fusca... É aqui no meio. É esse... E esse aqui. Tá ok? Então... Deixa eu só soltar esses dois aqui, tá? A suspensão tá fora. Ó, já soltei um pouco o parafuso aqui em cima. Até dá pra soltar com a mão já. Apoiei com o macaco aqui, ó. Como não tem ninguém pra me ajudar. Lembrando... É... No caso de quem estiver assistindo aqui, ó. Tô montando na... Tô mexendo na Brasília. Mas no Fusca não é assim, tá? No Fusca, você não solta por cima. Você solta os parafusos todos por baixo. Vou soltar por cima aqui. Que é bem mais prático aqui no Brasília. Do que por baixo. Ó. A suspensão tá soltinha. Vê que ela não caiu. Mas ela tá apoiada pelo macaco. Agora eu vou soltar o macaco. E vou... Vou tentar descer do jeito que eu sempre desço. Que é deitar de baixo. Apoiar com a perna e com o braço. E puxar. E com o braço. E com o braço. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vou ficando por aqui, forte abraço, fique com Deus, fui.